Música Fala galera, aqui é o Brunelli, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Estamos de volta, não estamos de volta com o Motocarreira nem Master League Esse aqui é um vídeo bem importante, é um aviso que eu preciso dar pra vocês aí Preciso trocar uma ideia de 5 minutos aqui com vocês Como vocês sabem, meu celular está zoado, não posso gravar um vlogzinho pra trocar uma ideia com vocês, né mano E não tenho a Playstation câmera do PS4 pra tipo gravar uma gameplay com a minha cara ali Então vai ser só minha voz aqui mesmo e de fundo aí eu nem sei o que tá rolando, não pensei ainda Hoje é dia 30, terça-feira, agora são 10h31 da manhã A essa hora eu já deveria estar editando um vídeo pra sair às 3 horas pra vocês Mas quem me segue no Twitter sabe o que aconteceu Meu notebook novamente deu pau essa porcaria aqui Novamente eu tive que formatar ele Só que por sorte, desde a última vez que isso aconteceu Eu comprei, eu comprei não, né Eu já tinha aqui faz tempo, mas eu comecei só com um Nunkusei Que é um HD externo de 1TB que eu tenho aqui há muitos anos E aí eu peguei ele e coloquei todo o meu computador dentro desse HD Tudo meu tá lá Quando eu gravo um vídeo novo, exemplo Motocarreira episódio 12 Assim que eu termino de postar no YouTube eu já guardo no HD lá Pra mim ter o backup de todas as minhas coisas, né E felizmente, assim que eu formatei o meu notebook Eu já tinha o meu HD externo com todos os arquivos recuperados aqui Tá ligado? Então eu não perdi nada Mas novamente o meu notebook deu pau Já é a terceira, segunda ou terceira vez que eu formato ele Esse mês E mano, tá realmente complicado Eu não sei se esse notebook aguenta mais uns dois meses aí fazendo vídeo não, mano Mas enfim Eu queria falar com vocês, era isso Meu notebook deu pau, então acabou que não saiu o vídeo às 19h de Master League Pra vocês ontem, molecada E aí, mano, eu ia soltar o vídeo de Master League hoje às 13h, sabe Só que aí o que aconteceu? Bom, o que aconteceu é o seguinte Eu acabei não salvando o meu progresso no Pro Evolution, sabe Eu não salvei o meu progresso, né Então o que eu fiz? Eu já tinha o vídeo gravado O que aconteceu no vídeo gravado? Eu mandei uma proposta pro Milan O pedido de transferências Que foi o time que ganhou a votação Tá, mandei uma proposta pro Milan E eles aceitaram a proposta lá pro dia 30, 31 Tá, eu aceitei a proposta E antes de ir pra próxima temporada Eu não fui Eu parei no dia 31 Aceitei a proposta do Milan E finalizei o vídeo Porque aí no vídeo seguinte Ia começar eu sendo apresentado ao Milan Só que o que aconteceu? Eu não salvei esse progresso Mas eu tinha o vídeo Eu tenho o vídeo aqui Eu tinha, aliás, porque eu apaguei Vou explicar pra vocês já já Eu tinha o vídeo aqui Do que aconteceu, né Então beleza Vocês iam ver Eu ia em off mesmo Eu ia refazer tudo que eu fiz lá Jogar a partida Eu ia escolher meu jogador favorito Eu ia aceitar a proposta do Milan E depois vocês nem iam saber disso Vocês não iriam nem saber disso Porque eu ia fazer tudo conforme foi feito, né Claro que mais pra frente Eu acho que eu falaria pra vocês o que aconteceu Mas enfim O que aconteceu aqui É que, mano Eu acabei apagando o arquivo Por quê? Beleza Eu fui lá refazer o meu progresso Pra poder gravar a Master League Com o Milan pra vocês Só que, mano Eu estou desde não sei que horas Até agora tentando fazer o progresso Só que eu não consigo Como assim você não consegue? Eu mando a porcaria da proposta pro Milan E chega no dia 31 Eles não me responderam ainda Tá ligado? Chega a proposta do PSG E do Atlético Mineiro pra mim Todo dia 30 Chega a proposta do PSG E Atlético Mineiro Chega a proposta do PSG E Atlético PSG e Atlético Às vezes troca pra PSG E Atlético Paranaense Mas o PSG sempre vem junto E aí eu falei Mano, então eu vou avançar Pra próxima temporada Beleza Fui pra próxima temporada Dia 1 Começou a nova temporada Com o Corinthians mesmo Aí eu mando a proposta pro Milan Eu avancei uns 4 meses Rapaziada Juro por Deus Eu avancei uns 4 meses Simulando tudo E o pedido de transferências pro Milan Tava lá Em negociação Eles não respondem Nem ferrando Eu avancei até a próxima janela De transferências Tá ligado? Só que eles não respondem Nem ferrando Aliás Eu avancei 6 meses E eles não respondem Aí eu voltava o save Fazia de novo Fazia, fazia, fazia Não deu certo Então eu acabei desistindo Na hora do impulso aqui Fiquei pistola pra caramba Acabei apagando o arquivo Porque, mano Não tinha mais o que fazer Então o que eu vou fazer É o seguinte Eu vou iniciar uma nova Master League Tá? Com o Milan Ou com a Inter de Milão Vocês vão entender o porquê Já, já Seguinte Vocês lembram que eu falei Que eu ia estrear 3 novas séries no canal Hoje eu acho que eu vou estrear Só uma delas, tá? Ou duas Não sei Vamos lá Eu vou ter que falar pra vocês Quais são as séries Que eu vou estrear no canal A primeira Seria um modo carreira jogador, mano Sim, eu ia fazer um modo carreira jogador Muita gente pedia Eu falei, mano Eu vou dar uma chance E vou fazer essa série, tá ligado? Por que eu não queria fazer? Porque eu não gostei do The Journey, rapaziada Eu joguei e tal Mas eu fiquei com aquele sentimento De, sabe Caramba, eu queria jogar mais Eu acabei ficando com raiva do The Journey Falei, ah, mas eu não gostei Então, tá ligado? Eu gostei, mas não gostei A relação de amor e ódio, sabe? Enfim, o que eu vou fazer? Ó Quando eu fiz a votação Pra vocês escolherem Pra onde eu vou Milan ou Inter de Milão A Inter de Milão Desde o dia que eu coloquei a votação Até hoje cedo Até ontem A noite, aliás Segunda-feira A Inter de Milão Estava na frente da votação E hoje de manhã Eu acordei e fui gravar O Milan Assumiu a liderança Com 10 pontos na frente Eu falei, caramba, mano A Inter de Milão Já tinha Eu já tinha até feito Uns planejamentos aqui De contratação Pra Inter, né Pesquisei aí Rumores de jogadores Que a Inter de Milão Tá atrás Eu falei, caramba Como assim que a Inter de Milão Do nada, hein? Tá ligado? Uma noite perdeu A colocação Mas enfim Vamos fazer o seguinte, rapaziada Modo carreira jogador Vai ter uma enquete aqui na descrição Pra vocês votarem Como que eu vou fazer? Se vocês querem que a Master Liga Seja com o Milan E o Modo carreira jogador Com a Inter de Milão Ou ao contrário A Master Liga com a Inter E o Modo carreira jogador Com o Milan Por que eu tô fazendo isso? Porque, mano A Inter de Milão Liderou a votação Tá ligado? Por uma semana quase E do nada o Milan ganha Então eu não acho justo Pra você que votou na Inter de Milão Então como eu quero muito Ir pra Inter ou pro Milan Qualquer uma das duas Que eu fosse, mano Sinceramente Era os que eu mais queria ir Era a Milan Ou a Inter de Milão Tá ligado? Então vocês vão votar Se vocês querem que a Master Liga Seja com o Milan Ou com a Inter E o Modo carreira jogador Se vocês querem que seja Com a Inter Ou com o Milan Beleza? Essa é a nova série do canal Que vai ser o Modo carreira jogador A segunda nova série Vai ser o Rumo ao Estrelato Rapaziada E que muita gente pede também Só que aí Eu vou fazer o Rumo ao Estrelato Na Liga Portuguesa Porque tem muito inscrito português aqui Que fica pedindo pra mim Fazer alguma coisa em Portugal Tanto que eu coloquei Benfica, Esporte e Porto Na votação aqui Tá ligado? Então muito inscrito português Pede Eu falo Mano, eu vou agradar eles um pouco Porque eu só agrado Os inscritos brasileiros Entre aspas Assim Porque tem muito inscrito português Realmente que me pede Rapaziada Pra eu fazer alguma coisa Em Portugal Então eu vou fazer o Rumo ao Estrelato Em Portugal Essa é a segunda nova série do canal A terceira Eu não vou falar agora Porque ela tá dando Um pouquinho de problema Pra eu conseguir fazer ela Beleza? Então por enquanto Deixa em off Eu vou estrear o Moto Carreira Jogador E o Rumo ao Estrelato Tá ligado? Hoje provavelmente Às 4 da tarde Eu já inicio o Rumo ao Estrelato Se não sair às 4 da tarde Sai às 19 horas E se der Eu faço a nova A terceira nova série Que eu não vou falar agora Porque Eu não consigo garantir agora Se você me perguntar Vai ter a terceira nova série no canal Eu não vou saber te responder Porque Tá complicado aqui Tá complicado Beleza? Pra você que tá se perguntando Mano, já que você não consegue sair do Corinthians Fica e faz uma temporada Não rapaziada Já enjoou Já ganhei tudo pelo Corinthians Então não vale a pena Com eu te fazer mais uma temporada O que eu vou fazer Vai ser reinstalar o patch O option file aqui Se você quiser Ele tá na descrição aqui Que E aí eu vou Mano, vou ver o que eu faço Beleza? Espero que vocês aí Me entendam Mano Meu notebook Não para de dar problema Eu não sei mais o que eu faço Grana pra uma máquina nova Tá embaçado Eu ia fazer uma live Hoje pra vocês Mas sem a Facecam Que no caso é a Playstation Câmera Eu não vou fazer Então eu já falei pra vocês Dei minha palavra A próxima live do canal Vai ter Facecam Que vai ser com a Playstation Câmera Do contrário Eu não vou fazer mais live Até eu conseguir comprar Essa câmera Beleza? E É basicamente isso Rapaziada Se você quiser ajudar Aí o Brunelli Ajudar aqui o canal Apoiando a gente financeiramente Pra eu poder comprar Essa câmera logo O O link do apoia-se Tá aqui na descrição Tá ligado Não tô pedindo esmola Tá ligado Aqui é uma campanha Se você quiser realmente ajudar Não tô querendo me fazer de coitado Nem nada A campanha aqui Pra vocês ajudarem Eu investir no canal É só se você quiser É que tem muita gente Que fala umas besteiras aí Eu não ligo Mas é bom esclarecer Tá ok? Eu não quero que você me sustente Com essa campanha A campanha Eu fiz aí Pra quem quiser colaborar Com o canal Colaborar A gente fazer investimento E vocês ganharem recompensas Beleza? Então é isso Me segue nas redes sociais Tá tudo aqui na descrição Twitter e Instagram Principalmente Porque é por lá Que eu avisei pra vocês Que meu PC Tinha dado pau Né mano Enfim Ah velho Eu acho que é isso aí mesmo Rapaziada Deixa eu ver aqui Quantos inscritos a gente tá Deixa eu ver se a gente já bateu Os 17k Rapaziada A gente está com Ainda não batemos 17k Falta aí 18 inscritos Então se você é novo Já se inscreve aqui no canal E é isso aí mesmo Rapaziada Mano É isso Eu não sei mais o que falar Esse vídeo era pra ter 5 minutos Trocando ideia com vocês Aqui já deu 10 Enfim Vota aí na descrição Master Liga com o Milan Em modo carreira jogador No Na Inter de Milão Ou Master Liga com a Inter de Milão Em modo carreira jogador Com o Mila E lembrando que O Rumo ao Estrelato Vai ser na Liga Portuguesa Ok monstro Então é isso rapaziada Eu vejo você No meu próximo vídeo Não sei mais o que falar É isso rapaziada Tô decepcionado Porque tá tudo dando errado Mas eu sou forte Eu consigo Só Vamos molecada Tchau mano